Oi pessoal, a gente vai fazer uma receita bem tradicional americana que é a manteiga de amendoim, não é isso Cláudia? Isso, nesse calorão que a gente está sentindo manteiga derretendo. Nossa, sexual, derretendo. Vamos fazer essa manteiga que é maravilhosa, depois que a gente aprende a comer, porque tudo é mudança de paladar, ela vicia. Já aviso vocês, maravilhosa. Então, siga o meu bônus. Não comia que te obari, não comia. É o seguinte, aqui é muito fácil. Amendoim, todos os ingredientes na descrição, mas amendoim torrado sem casca, você vai colocar aí. Vocês encontram isso pronto, se tiver sem tempo, sem paciente, fazer loja de festa, mercado municipal, essas coisas que vocês acham, chibata quando a gente comprou. Ó, óleozinho, você pode usar o óleo de amendoim, óleo comum, só para dar mais cremosidade, é opcional, mas fica mais cremoso, mais gostoso. Também, um pouquinho de xarope de caldo de cana, mais conhecido como melado. Não esqueceu o nome. Melado de cana. Melado de cana. É. Os americanos usam mel, eu uso melado. E uma pitadinha de sal, para poder dar um saborzinho especial. E aí vamos bater tudo aqui no processador. Aqui eu vou colocar na vasilha para vocês verem. Olha só. Olha a consistência legal, gente. Ó. Sem conservantes, né? Exato. Diferentes que a gente compra por aí. Se você quiser, fique mais cremoso ainda, é só pôr um pouquinho mais de óleo. Mas aí fica a seu critério. Aí fica com mais óleo. É. Olha, não perde nada. Nossa, lindo, hein? Lindo. Foi o quê? Mais ou menos uns 5 minutos, acho, batendo, né? É. Um pouquinho de paciência para ele soltar toda a gordura que ele tem também, para dar essa consistência. Os óleos essenciais. Peanut, peanut butter. And jelly. Peanut, peanut butter. And jelly. É isso aí, gente. Para você que gosta de peanut butter, né? Criança pequena em casa. Aí você pode fazer, olha só que beleza, natural, sem conservantes, feito em casa. O lanchinho do seu bebê ou da nossa Amorinha, para ela levar para a escolinha. Minha filha adora. Não só ela adora, como eu também, às vezes faço. E a Cláudia também. Misturou, então, a geleia. A geleia. De amora também. De amora. E com o creme de amendoim. Isso sim é lanche. É, muito bom. Bem nutritivo. É isso aí. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.